Tem onde comprar água disso? Cara, não tem, mas acho que eles entregam aí. Vamos lá. Limão, normalizou? Limão, não tem internet ainda, né? Tá vendo? Não, não, sim, sim. Não é que eu só tô postando foto, entendeu? Pra falar de jogo. Qual é? Qual é? Não tá aqui, não. A bolsa preta lá no fundo, ó. Amigo, pega a bolsa preta ali, ó, fazendo um favor. Por favor. A bolsa preta ali, ó. Tá bom, tá preta aqui. Tá, né? Tá, né? Tá, tá? Tá, tá? Tô, tá. Vamos lá? Vamos embora. Tchau. 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 Música. Vamos lá. Amigos do esporte, um grande abraço, bom dia. Começando o segundo dia da Copa Caribe de Futebol Master. Temos um duelo entre Brasil e México daqui a pouquinho De um lado tradicional São Paulo Futebol Clube E do outro Clube Sibeles Uma das equipes mais tradicionais do país Time todo de azul e branco São Paulo com seu uniforme tradicional O árbitro do jogo é o experiente Pericles Bassols Nosso convidado Ari Bispo conhece muito ele Porque ele é do Rio de Janeiro Ele vai participar com a gente também durante esta transmissão Para todo o planeta pelo afia.com.br Nós vamos para as escalações O São Paulo com o Xuxa número 1 Na defesa Claudinho 2 Gilberto 3 Mion 4 Wilson meia dúzia Meio de campo Mosca 5 Carlos Alberto 8 Marcão 11 Feijão com a número 10 Cláudio 12 Paulão com a número 9 Técnico que tem nome de narrador esportivo José Silvério O Sibeles o time da casa Novedio É o goleiro Número 22 Na defesa Garrido 18 Emílio 14 Tony 5 José Luiz 19 Meio de campo Ariel meia dúzia Felipe 16 Os dois meias Sinésio com a 3 José com a número 12 Na frente Francisco Osório com a número 4 E Romain com a número 11 Quando a Pita Péreclis Barsons A bola está rolando Aqui em Cancún No México Pro primeiro jogo De um total de 6 Neste dia agradável Neste dia bonito Domingão Ameaçou Fechar o tempo Mas a temperatura É agradável Para a prática do futebol Ao nosso lado Ari Bispo Com muito prazer Tosse para o Vasco Que nem eu Isso já é uma alegria Imensurável Grande abraço Ari Bom dia Sua expectativa Você que conhece tanto São Paulo Futebol Clube Viu até com a camisa Do Tricolor Bom dia Muito prazer Participar dessa transmissão E a expectativa Olha o São Paulo Já para a primeira jogada O toque para o gol A bola vai entrando Pimba Gol Paulão Número 9 O São Paulo Abre o placar do jogo Com 50 segundos Que passe na frente O Paulão tirou do goleiro 1 para o São Paulo 0 para o Sibeles Ari 50 segundos Como eu dizia A expectativa é essa Que seja uma grande partida Que o São Paulo faça um excelente jogo E eu acho que é isso que vai acontecer 1 a 0 E o nosso Vasco Vamos torcendo Hoje tem Vasco e Atlético Mineiro No orto Caiu no orto Está morto São Paulo São Paulo tem a posse de bola Lado esquerdo Com o Wilson Ele rola no meio campo Com o Carlos Alberto Marcão São Paulo Muito superior Ao Sibeles É um time que está acostumado A jogar Sibeles Já participa Pela 23ª vez Da Copa Caribe Segundo Do seu treinador O Rosé Só que o São Paulo Jogadores Que tem Um grande passado No futebol Está aí o Feijão O Ari destacava Que o Feijão Jogou no profissional Do Tricolor Feijão jogou no profissional E Peladeiro atuante Ainda né Peladeiro atuante Gostei hein Continua jogando Lá na Nas Nas Barres lá de São Paulo Está muito bem Peladeiro atuante Essa foi muito boa Campo de defesa O São Paulo Lançamento do Gilberto Paulão vem brigar Pela posse de bola Ele fez o gol Do jogo Ao 50 segundos Um para o São Paulo Zero para o Sibeles Vem o time mexicano Está aí no detalhe Para você O número 3 Sinésio Ele abre o jogo Para o levantamento Forte demais Do Emílio Facilita o trabalho Do goleiro Xuxa Xuxa Porque ele é loirinho Ali É Eu acho que essa é a origem Do apelido Porque ele é loirinho E Acho que ele é bom Na música também Não sei se Cantilari Lariel Três minutos Primeiro tempo 1 a 0 São Paulo Wilson Paulão pedindo A bola vem para Carlos Alberto Foi desarmado Esse é o Emílio Número 14 Atuando como ala Tentou jogar Entre as perdas O Sinésio Do Carlos Alberto Arrubada de bola Paulão Bom toque na frente Pode ser mais um Do São Paulo Está impedido Cláudio Nós tivemos Ontem no primeiro dia O Banespa Goleando 1 por 7 a 2 Pela categoria Daimon Tradição 1 Minas Tênis De Brasília 0 Gol do Bigu E São Paulo Flamengo Lembra do Bigu? Bigu Lembro Lembro sim Jogou bem no Flamengo Jogava bem Bom jogador E tivemos O Heridatários Aqui do México Perdendo Para o Ponta Negra Na categoria Silver Ponta Negra Do Amazonas Pelo placar De 3 a 1 Lançamento Do Carlos Alberto Para o Paulão Vai ser mais um Do Paulão Ele vai livre Entrou na área Tocou de lado Foi forte A bola para o Cláudio Se caprichar um pouquinho Vai mais Vai mais Eu acho que esse jogo Vai ter um placar Elástico Você chegou falando Que ia ser 5 a 0 É verdade Eu acho que vai ser por aí E você chamava a atenção Também do detalhe Do goleiro Mexicano Novelo Que é baixo Ele tem uma estrutura Que não é muito Adequada Para um gol Keeper Como diziam antigamente Gol Keeper Chegamos a casa De 4 minutos e meio Primeiro tempo 1 para o São Paulo O Paulão Marcou 0 para o Sibeles Carlos Alberto Comi 1 Atrás da bola Para o Mosca Acerrado agora Do Gilberto Recuperação do time Mexicano Francisco Osório Vem para o apoio Emílio Tentou entre as pernas Do Mosca Acaba recuperando A posse de bola O time brasileiro No detalhe O Feijão Gilberto tem Mion ao seu lado 1 a 0 São Paulo Mosca Mion Rola a bola Para Carlos Alberto Vem a passagem Do Wilson Pela esquerda Marcão Ameaçou tocar Na esquerda Trouxe por dentro Jogou a bola Perigosa no meio Sibeles Tenta o ataque Lançamento Muito forte Na frente O Rosé Acabou não chegando O Rosé Com esse cabelinho Muito forte O passe Para ele São Paulo Pela direita Com o Cláudio Feijão Bomgeiro Entrega atrás A bola Para Gilberto Essa é a categoria Daimon 58 anos Para cima Feijão Cláudio Passa a metade Do campo Pisa na bola E retorna Até o Feijão Livre Carlos Alberto No meio Ele prefere Atrás Com o Mosca Carlos Alberto Se mexe o Marcão Recebe Toca bem A bola O São Paulo Wilson no apoio Tentou o levantamento Ao corte Do mexicano Pisou na bola Sai jogando Pelo lado Direito O número 18 Garrido Carlos Alberto É marcado Firmemente Pelo Sinésio Recua Até o Gilberto São Paulo Na frente 1x0 Carlos Alberto Para o Feijão Cortou Trouxe por dentro Vai embora O Feijão Tentou a tabela Com o Paulão De primeiro O passe Do Mosca Na meia Esquerda Para o Marcão Wilson De novo Marcão Sete minutos Primeiro tempo Placar de 1x0 São Paulo Wilson Tentou o passe Para Cláudio A bola Sobra espirada E evitou a saída E a bola volta Para o time Do Sibeles E aí Ari Começo de jogo O jogo está bom São Paulo está Estouando bem Mas está precipitando O passe Final E aí Tem forçado A jogada E correndo Alguns erros Estão prejudicando O ataque No São Paulo Chegando Ouvindo 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 Você na rádio Prazer Estar aqui de novo Começando mais um dia De Copa Caribe 23ª edição Com o time Que marcou Sua história Nas páginas Coloridas Do evento O São Paulo Que já tem 18 participações Em 23 anos E figuras ilustres Que já tem Coleção de títulos Aqui como Carlinhos Né Wilson Mion Time recheado De craques E E um dos favoritos Ao título Na categoria Diamond Você vai ficar Com a gente Aqui Rogério Ficar um pouquinho Com vocês aqui Sempre Observando O contexto Né O que faz A Copa Caribe Acontecer Muitas coisas Sabe o que eu achei Bacana Quando o São Paulo Chegou Os jogadores Do Cibeles Todos olhando São Paulo Né São Paulo Que é a brilhante A competição É o São Paulo Quem fez o gol Paulão Paulão Vai ficar com a gente Aqui o Rogério Donato Também Olha o São Paulo De novo com o Paulão A tabelinha funcionou Claudinho recebeu Levantou pra área Voltou Ele insiste Um toquinho pra trás Pro Cláudio Carlos Alberto Põe a bola na esquerda Pro Marcão Nove minutos e meio Primeiro tempo 1 a 0 São Paulo Lateral pro Cibeles E como é bom Ver o Rogério Ver o nível de arbitragem Você destacou muito isso No congresso técnico Também O respeito que os jogadores Têm com Pericles Basols Zé Henrique de Carvalho Marcelo Rogério Rúdia Ângela Você tá com uma equipe de arbitragem Maravilhosa E o Rui Também O Wagner Rui Acredito que a gente conseguiu Mesclar a experiência Internacional Do Péricles E do Rui O talento do Rui E as grandes atuações do Zé Henrique E do Marcelinho No Campeonato Paulista Que vão projetá-los A nível nacional Perfeitamente Gameiro Camisa número 15 É lançado na esquerda Chega a primeira cobertura Do Gilberto São Paulo no meio Com Carlos Alberto 1x0 Pro Tricolor do Morumbi Então Tá como o Carlinhos Só que eles Eles disseram que é mais bonito Falar Carlos Alberto Mas vamos pro Carlinhos Então Número 8 Carlinhos Olha que bolão Pro Paulão Livre o Cláudio Na segunda trave Vai fazer o segundo Cláudio Que defesa Do goleiro Novedio Sensacional Que intervenção Do Novedio Cara a cara Com o Cláudio Faltou Tranquilidade Na finalização Poderia ter Esperado o goleiro Cair E meter no cantinho Se bem que aqui De fora é fácil Quando o vídeo Agora a assistência Do Paulão Foi uma coisa fantástica Exato Experiente Mosca 1x0 São Paulo na frente O Paulão Marcou Feijão pra Mosca Essa duplinha Vai dar o que falar Nessa categoria Daimon Carlinhos Carlinhos Que é o Carlos Alberto Pereira Maior campeão Da história Da Copa Caribe Feijão Levantou Pro Cláudio Tá impedido Levantado O instrumento Ele marca o gol Invalidado E o Ari E o Rogério Tava chamando a atenção Também que o goleiro É baixo O goleiro do Sibeles Então bola por cobertura A chance do São Paulo É grande Sempre lembrando que o Claudinho É argentino E dizem aí O folclore do futebol O Claudio O Claudio é argentino? É argentino O que? O futebol diz que um time Para ser campeão No Brasil Fica mais fácil Quando tem um argentino Junto Para dar aquela mesclada Acho que o São Paulo Está bem balanceado Para esse evento Tem dois atacantes Com características diferentes O Paulão Mais centrado O Claudinho Se movimenta um pouco mais Apesar do último lance Ter sido exatamente o oposto Jogadores experientes Que já ganharam muitos títulos aqui Como o Wilson e o Carlinhos Uma zaga firme O Mion Gilberto Mosca Fazendo a proteção E o Feijão Com essa habilidade Que Deus lhe deu Fazendo aí o parabrisa No meio do campo São Paulo Fortíssimo candidato ao título Muito entrosado E lembrando que na Europa Chegou nas duas Exatamente Chegou nas duas finais Chegou em Portugal e na Espanha Esse é o nosso Rogério Donato Conosco também Nesta manhã gostosa E que manhã gostosa Aqui em Cancun Mosca Feijão Esqueci do Marcão Aqui na ponta esquerda Também Está aqui na ponta esquerda Escondidinho Mas que fértil Paulo tem condição O argentino Cláudio Pode fazer o gol Limpou o goleiro O goleiro caiu O gol está aberto Vai ser mais um Pimba Gol 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 argentino Em Cancun Cláudio São Paulo Dois Sibeli Zero com treze minutos De novo Ari De novo Rogério Donato A facilidade que o São Paulo teve Para entrar na área E fazer o segundo gol E agora sim Com muita tranquilidade E categoria O nosso argentino Foi lá e conferiu O alasco Rogério Dribli Talvez se fizesse O que o Bispo Falou aqui Naquele lance Só desse uma ameaçadinha O goleiro cairia Ele só cutucaria Já estaria com dois na fita Mas está tudo certo E vem para o ataque E a ABB Que é de Brasília De Brasília Um time muito encaixadinho E joga pela segunda vaga Junto com o Uno Acho que o Banespa Na turma Está sobrando Mas Nesse grupo Mas a gente vai aguardar A estreia do ABB Lembrando que classificam Nessa categoria O primeiro e o segundo lugar Do grupo Perfeitamente Áfia TV Na Copa Caribe Uma goleada de emoções Na sua net Curta a página Do Facebook Da Áfia Receba todas as informações Das copas E sempre que você Postar alguma foto Coloque sempre Hashtag Copa Caribe Ou Hashtag Áfia Para o ataque Francisco Osório Vem o Sibeles Tentando o seu primeiro gol Escanteio Bola bateu por último No Wilson 16 minutos jogados Deste primeiro tempo 2 para o São Paulo 0 para o Sibeles Paulão e Cláudio O argentino Cláudio Foi na rede Rosé vai para a cobrança Do escanteio E os dois candidatos Os dois atacantes Do São Paulo Juntamente com a Taliba São candidatos A artilharia Candidatos fortes A artilharia Da categoria Diamond Tem que aproveitar esse jogo Porque a Taliba Já fez quatro Rogério Levantamento do Rosé Para a entrada Da grande área Pode vir a batida Perna direita Na bola O chute Saiu fraco Facilitou o trabalho Do Xuxa O arremate Do Garrido Fazendo o Xuxa Tem que bater Um pouquinho mais forte Porque senão Não entra Cláudio com o Paulão Em São Paulo De novo Carlinhos Segundo o Rogério O maior campeão De todas as edições Da Copa Caribe Vem Marcão E o Sibérez Bem fechadinho Atrás Volta todo mundo E vamos marcar Lançamento para o Cláudio Ele botou na frente O goleirão saiu Ficou no meio do caminho Veio para a cobertura O Tony Número 5 Do Sibérez Cláudio insiste Acaba sendo desarmado O Tony Sai jogando Para o Sibérez Ele evita a saída Está livre pela direita 2 a 0 Tricolor Bola da fogueira Para o Garrido Vem Sibérez Lançamento foi muito forte Facilitou o trabalho Do Gilberto Está aí no detalhe Para você O número 6 Ariel Do Sibérez Toquinho no meio O time mexicano Tenta fazer um golzinho Pelo menos Desarme do Gilberto A recuperação Vem com o Wilson Agora Bola para Marcão Carlinhos Tome lançamento Para o Paulão Bola no peito No chão Acreditou Cláudio A Argentina é assim Acredita em todas De bico Para fora do gol A Argentina acredita em todas Rogério Ele já Ele fez um gol de bico Mas só que o juiz Não validou E eu acho que ele ficou Com aquilo na cabeça E quis replicar Mas o São Paulo É senhor absoluto Do jogo Controla De lá para cá O Marcão Voltou um pouquinho mais Para cadenciar o jogo Junto com o Carlinhos E Mosca O Feijão É daquela Estirpe De Paulo Roberto Falcão O jeito de ele bater na bola É uma coisa linda Ver o Feijão jogar futebol A gente aprende né Rogério Não brincadeira Ele tem um estilo Uma categoria Assim que é Admirável E o Cláudio Nesse último lance Mostrou toda a raça Do futebol argentino Disputou com dois E levou E meteu de bico Ó o Ari O Ari Bispo É músico Então antes do término Da nossa jornada Você prepare aí Uma palinha Porque Você vai fechar a jornada Com a sua palinha Né Rogério Não precisa nem falar O timbre de voz Você viu o timbre de voz Que gostoso né A maneira impostada Você imagina esse cara Cantando num barzinho E a gente Tomando uma cervejinha Comendo amendoim Né Rogério Maravilhoso Ari Ou no intervalo De um jogo Bom né Ele entra Por exemplo Que nem hoje Corinthians e Palmeiras Ai nem fala hein Rogério Será que o Coringão Vence Com o Romero e Mendoza Na frente hein É a mesma coisa Que jogar com dois cones Não fala aí Mas não é É Pra quem tinha Guerreiro e Emerson Com certeza Agora O Corinthians é muito forte O elenco é muito forte Agora tem que vencer Essa crise aí Financeira Que atrapalha tudo Que jogada do Claudinho Leva em direção A linha de fundo Faz o break Outra finta Tenta escapar Do José Luiz Vai embora Claudinho Entrou na área Tento cruzamento A bola vai pela linha de fundo O escanteio Claudinho Só pra aquecer Na chegada Em Cancun Correu 18 quilômetros Ele que é maratonista Fez uma corridinha básica De 18 quilômetros Escanteio pro São Paulo Cobrar 2 a 0 Tricolor Carlinhos Vai pra bola Perna direita Partiu Levantou Pra marca do pênalti Toque de cabeça Do Mion Rebateu Meteu pra fora O jogador Do Sibeles Camisa Número 7 O Nítio Mais um escanteio Pra Carlinhos Cobrar 21 e meio Primeiro tempo Tricolor Que era mais um Carlinhos Autorizado Levantou Fechado A bola fez Uma parábola Acabou saindo Tiro de meta Pro Sibeles Navegue Conheça Todas as copas Realizadas No site da Áfia Áfia.com.br Estruturas Vídeos E resultados Dos Jogos Históricos Áfia TV Você pode também Me curtir Na fanpage Edmar Ferreira Narrador Edmar é com dmudo E no meu twitter Que é o Arroba Edmar Narrador Também O mesmo endereço Instagram Edmar Narrador Edmar com dmudo Tá aí o nosso Maratonista O Claudinho Mosca Prende Volta o jogo Com Gilberto 2 a 0 Para o São Paulo São Paulo Ali Fez 2 E Deu uma tirada De pé É Tá administrando Tá se dosando Pra levar o jogo Até o final Dessa maneira Mas tá atuando bem Com categoria E controlando o jogo Tá muito bem Mion Até brinquei com o Mion Falei Mion Você é parêntero Marcos Mion Ele falou assim Eu tivesse metade Do dinheiro dele Poxa metade Eu queria 10% Já tava bom Tava bom Feijão Evitou a saída Trabalha pela direita Dá um toquinho No meio Pro Carlinhos De novo com Feijão Apertado Ou recua Até o Gilberto Toque do Mosca Pra Mion De Mion Pra Wilson Tome lançamento Pro Paulão Foi dele o primeiro gol A 50 segundos Bela jogada Escapou Entrou na área Pode ser o terceiro Cruzamento Provocando Gol Cláudio perdeu Mandou pra fora O argentino Mais uma bela jogada A jogada do Paulão Se deslocando bem Pela ponta esquerda E cruzando com categoria O Claudinho infelizmente Não conseguiu converter Mas mais uma bela jogada Do São Paulo Tricolor Aperta a saída Do Cibeles O detalhe O goleiro No erro Meia lua pra cima Do Wilson Só que ele fecha a frente Acaba ganhando a jogada Do Ariel Mosca de primeira Pra Carlinhos Vai avançando O Tricolor Tentou passe No meio do caminho A roubada de bola Do mexicano Solis Tome lançamento Francisco De lado Tabelou Recebeu Olha a batida Pro gol Do Henrique Emílio Bola explodiu No Gilberto A sobra Ariel Não aproveitou O Álvaro Sai do gol Xuxa Para praticar a defesa Claudinho Fica na marcação Do Solis Roma Número 11 Do Cibeles Faz o corte No primeiro Vem o Feijão Para a disputa Mesmo caído Ele tenta o toque Claudinho Fica com ela Wilson com o Mion 25 e meio Primeiro tempo Tome lançamento Do Mion Para o Paulão Ele acredita O goleirão Está fora No gol Paulão Pode fazer o terceiro Entrou na área Perna esquerda E o goleiro Noverro Pegou Manda para fora Escanteio Para o São Paulo São Paulo São Paulo já prepara As substituições Três de uma vez só Escanteio Para o São Paulo Fazer a cobrança O Wilson é um deles Que está saindo Marcão Marcão Paulão São jogadores Que vão descansar Em campo No São Paulo Estou vendo O número 20 O rebolo Gilberto também saiu Número 3 Escanteio Para o Tricolor Vem levantamento Na segunda trave Para o Cláudio Ele sobe Escora de cabeça E o goleirão Pega E cai o boné Do Noverro O goleiro não sabia Se pegava bolo Ou boné Ficou ali na Pois é Estava preocupado Com o modelito O estilo Está preocupado Com o estilo Portanto o rebolo Com a número 20 Em campo Número 14 Também o São Paulo César Esse que está com a bola César Carlos Do Nascimento Paulão vai descansar Fez o gol mais rápido Até agora Na competição Com 50 segundos No São Paulo Entrou o número 13 Marinheiro Antônio Marcos Marinheiro Não é apelido Não é sobrenome Olha o Feijão Perna direita Para o gol E o goleiro Não errou Pegou A intenção dele Foi boa Né Ari Rogério Ele tentou por cobertura Só que pegou mal na bola Ele parece ter me ouvido Sobre a estatura do goleiro Tentou por cobertura Mas não acertou O Gereão É o São Paulo Já começa A fazer aquela política Do time Que quer chegar E levar Que é a política Da troca Né Você poupa Os seus atletas Né Mexeu Vai Como o jogo Ó Como o jogo Já está sobre Total controle O São Paulo Começa a mexer Suas peças Dar ritmo de jogo Para os jogadores Que estão no banco E descansar Os atletas Começaram jogando Essa é a política De quem ganha Os campeonatos Aqui no Caribe A gente fala Né Rogério E o Ari Que 2 a 0 É um placar perigoso Mas não no caso Do São Paulo Agora É a tendência Pelo que se apresenta No jogo É o São Paulo Ampliar esse placar E como o Rogério Falou Já estava colocando Jogadores Que vem descansados Do banco E a tendência É ampliar É o São Paulo Assim se fosse analisar O que aconteceu Nesse primeiro tempo 2 a 0 Não traduz A realidade do jogo O São Paulo Teve pelo menos Três chances aí De ampliar Olha aí o Cláudio Cláudio Entrou na área Ganhou do pé De ferro do Tony Saiu o goleiro Que golaço Que golaço Que golaço Para fora Que pena Que essa bola Não entrou Cláudio Fiz tudo certo E a bola caprichosamente Não entrou Foi uma pintura Mas já é o segundo Que ele perde Já é o segundo Que o Cláudio Perde São Paulo O placar Nesse jogo Se tivesse cinco Não daria Não seria Não seria Uma loucura Então Controla completamente O jogo É muito superior E vai esticar A hora que Os atacantes Botaram a bola Para dentro É verdade Só está faltando isso Acertar Calibrar Finalização Porque está Amplamente superior Em campo Mexeu o São Paulo Entrou o número 16 Que é o Teté José Alberto Padim Iglesias Eu brinquei Falei Seu irmão Rúlio Está bem Ele deu risada Iglesias O sobrenome do Teté Saiu o Claudinho Maratonista Cansou né Correu 18 quilômetros Ontem Fez um aquecimento Forte Ontem correu 18 quilômetros Então está cansado Aí não Mosca Tabelou com o Claudinho Recebeu na frente Abra o jogo Com o Rebolo Pediu o bolo O Claudinho Na entrada Da grande área Ele tentou o lançamento Trava o jogador mexicano Mas volta com ele Que recua Até o Wilson Marinheiro Marinheiro Devolveu o Claudinho Para o Marinheiro Ele tem condição Está livre Na segunda Trave Veio o carrinho Do Tony E o árbitro Entendeu que o último toque Foi do Marinheiro Tiro de meta Para o Sibeles Na marca de 30 minutos Primeiro tempo 2 para o São Paulo Zero Para o Sibeles 50 segundos O primeiro gol Do Paulão Claudio aos 13 Fez 2 a 0 Rebolo No meio Mosca E a passagem do César Vai embora O camisa 14 Do tricolor Do Morumbi Rebolo César de novo Teté está livre Pela direita Ele volta O jogo pela meia direita Correbolo Passe rasteiro Para o Claudio De primeira Para o Carlinhos Teté está impedido Daqui a pouquinho Tem Banespa E a BB Daqui a pouquinho Também Islamorreres Contra a BB São dois times Da BB Um na categoria Diamond Outro na Gold Daqui a pouco Também tem a palinha Do Aribispo Quero ver Que música Que ele vai escolher Para a gente Tem que ser Uma bem caprichada Estilo carioca É o Claudio Já podia ter escolhido Até a música É verdade Perdeu duas grandes Oportunidades Fez um gol No jogo Ninguém avisou Ladrão Para o Rebolo Usou a mão O Francisco Osório O árbitro Pericles Basol Deu vantagem Porque a bola Ficou com o Mion Teté no meio Com o Feijão Que categoria Como trata bem A bola Mônica Super beijo Para a nossa fotógrafa Mônica Registrando Como diria Lá na minha cidade Fazendo umas objetivas Na transmissão ao vivo Da AFIA TV Lançamento do Calinhos É bom para o Teté Se ele caprichar Pode sair o terceiro Linha de fundo Levantamento Para o Claudio Tone de cabeça Afastaria Ou fica com ela Passa errado O Wilson Vem e recupera Para o São Paulo E tem liberdade Pela meia esquerda Marinheiro Se desloca Tabelou O Wilson Entrou na área De lado a bola Para o Claudio Ajeitou Para o Carlinhos Que pancada Gol Do São Paulo Golaço Do Carlinhos No ângulo Do Novedio Três Para o São Paulo Zero Para o Sebelas Trinta e três Primeiro tempo Jogada bem trabalhada E um golaço Mari Rogério Golaço Do Carlinhos Chute bem Certeiro E também aproveitando A estatura Do nosso goleiro Que infelizmente Não conseguiu chegar É como a gente Vinha adiantando aqui O São Paulo Totalmente soberano Era uma questão De tempo Para ampliar o marcador Mas eu destaco A jogada do Wilson O Wilson recuperou A bola Fez uma ótima tabela Com o Marinheiro O Claudio arrumou E o Carlinhos Deu uma pancada De fora da área Bate bem na bola O nosso maior campeão Guardando o seu O seu coco Aqui no Boa Guardou o coco No ângulo Na estreia do São Paulo Na Copa Caribe Dois mil E quinze Francisco Osório Tenta a finta Em cima do Mion Que vigor físico Do Mion Tá bem demais Na defesa Você sabe Que eu ia falar isso Ele não perdeu uma Nenhuma O Mion Absoluto Absoluto Não perdeu uma Ele não lembra O Juninho Que jogou na zaga Do Corinthians Do próprio São Paulo Ele tem o estilo Do Juninho Da seleção brasileira Ele tem o estilo Mas é muito mais Categoria que o Juninho Juninho já era um jogador Mais lenhador Mais forte Mas o Mion É muito técnico Ele faz Pouquíssimas faltas Teté levantou Toque Pro gol Pra fora Perdeu A chance O São Paulo Com o marinheiro É só concluído Estava em alto mar Por isso que ele perdeu É o marinheiro A bola chegou Pra ele redondinha Ele não acreditou Que a bola ia passar Olha o goleirão Se complicar Veja Olha o que o Novejo Tá fazendo Sai jogando o Sibeles Pro campo de defesa Com o Garrido Esse é o Tony Antecipação do Mion Mais uma Uma jogada aqui O Mion ganha Tony O Tony é o Guianzu Do Sibeles Olha o passo errado Marinheiro Tomou Vai ser o quarto Livre Recebeu Dominou Tentou Mas jogador Ricardinho Perdeu Rosé Rosé Vai avançando Ariel pela esquerda E faz o recuo De bola Pro camisa Número 7 Do Sibeles O Nítio Tone com o Garrido O time mexicano Perde Placar De 3 a 0 Francisco Osório Perda Direita Errou o alvo E nessa chave Nós temos Viu Ed O campeão Do ano passado Grande surpresa Da Copa O Belo Horizonte Que chegou A final Contra o favoritíssimo Banespa E depois de segurar Os 80 minutos No seu campo Conseguiu a vitória Nos pênaltis O que Na bolsa de apostas Do hotel Era 9 para 1 Um dos títulos Mais tidos Como certos Da história Dos eventos caribenhos A Dalíba de pênalti Perdeu Agora o Banespa Voltou dizendo Que acabou Essa história Mas tem aí Outros grandes rivais Pela frente Como o São Paulo O ABB E o próprio Uno Que ontem Teve uma atuação Exatamente Que eu ia perguntar Para você O Uno é um grande time Também Tomou 2 gols Em 8 minutos E balançou Nocauteado Levantou Mas ainda ficou Meio São Paulo De novo Marinheiro Levantou Para o Ricardinho A bola bateu nele E sobrou Para o goleiro No erro Porque você estrear Toma do 7 É bastante complicado Mas o que você disse Ontem Pesou o fato Desses dois gols Iniciais Com certeza Você monta Uma estrutura De jogo Para pegar um time Da categoria Do Banespa E aí Em 8 minutos Você toma Dois gols Aí mantela tudo Né Bispo E aí Fica difícil Fica difícil Tem que correr Atrás do resultado Enquanto um time De categoria Realmente complica E dificulta muito O início Da competição São Paulo De novo Para o ataque Aí você tem Um Ataliba No contra-ataque Uma coisa É você ter Um Ataliba Num jogo Normal Fechadinho A outra É ter o Tatá No contra-ataque Aí fica complicado Mesmo Tocando o César Para a defesa Do São Paulo Bela assistência Para o Ricardinho Capricha Ricardinho Levantou Para o Marinheiro Não conseguiu o domínio Mas os dois Saiu O Paulão E o Cláudio Entrou o Marinheiro E o Ricardinho Eles ainda não Se encontraram No jogo Né Você vê que um Reclama do outro Eles estão acertando O passo Ainda não estão Com aquele entrosamento Que possibilita Chegar no gol Mas daqui a pouco Vai acontecer Com certeza Feijão Vai avançando Cabe o tiro Toque pro Teté Na linha de fundo Foi forte demais O jogador mexicano Ao invés de abrir As pernas Para ganhar O tiro de meta Decidiu tirar E tirou mal Teté Vai correndo Na contramão Deixa pro Feijão Que habilidade Do Feijão Bola atrás Com Mosca Rebolo com Mosca Ninguém se mexe Ele bate o jogo Na direita Termina o primeiro tempo Exatamente No tempo regulamentar Pericles Basol Põe em ponto final Neste primeiro tempo Três pro São Paulo Zero Pro Sibeles Paulão Cláudio E Carlinhos Voltamos daqui a pouco Com o segundo tempo Fiquem conosco A Fiatv Na Copa Caribe Carioca aqui é foda Que gostoso Ele ia jogar Só que estou na idade Mas aí